coisa incrível que eu acho que você tem que ter. Esse produto aqui é tipo assim, tem que ter em todos os lugares da sua casa, tá? Ele se chama, sei lá, eu inventei, eu acho que ele se chama cestex, mas é um cestinho furadinho, tá vendo? Um cestinho assim que tem furinhos e tem esse ganchinho aqui, ó, pra você puxar, tá? Hoje em dia no mercado você vai achar já dele assim de plástico, igual a esse daqui que eu tô te mostrando. Tem também dele de acrílico, tá? Então ele é transparentão, assim, igual aquele gabarito que eu mostrei pra vocês, todo de acrílico, é bem bonito, né? Mas esse daqui de plástico eu considero assim, tipo, uma mão na roda que vai em tudo quanto é lugar da minha casa, da casa dos meus clientes, em todos os lugares, né? Ó, primeiro, você pode usar ele, por exemplo, dentro da geladeira pra separar os iogurtes, pra separar um leite, pra separar alguma coisa de café da manhã, sabe? Ter uma cestinha dentro da geladeira, perfeito, né? Você pode ter ele, ó, na dispensa aqui, ó, com os biscoitos, biscoito, pesto carioca, né? Com os biscoitos todos separadinhos dentro da dispensa. E é fácil, você bota lá dentro do armário e, ó, puxa com a alcinha, é maravilhoso, tá? Pode ter também, levou essa cestinha pro banheiro, o que que você coloca lá dentro? Shampoo, creme, tudo que você usa ali pra lavar cabelo, uma outra cestinha com tudo de corpo, e aí fica muito mais fácil de você categorizar. Então, essa cestinha aqui é aquela, assim, que você tem que ter, tá? Eu no banheiro da Débora uso pra separar as coisinhas, assim, de banho dela, sabe? É perfeito, né? Ah, sabe onde você pode usar também? Eu anoto aqui pra não esquecer, né? Sabe onde você pode usar também? No seu armário, né? Se você tiver, por exemplo, lenços, echarpes, você pode enrolar eles e colocar todos aqui dentro, sabe? Tudo bem bonitinho, né? Você não precisa de uma gaveta pra isso, nem de uma caixa específica. Coloca aqui dentro, tá? Vai ventilar, não vai dar mofo. Ó, é maravilhoso porque não é uma caixa fechada, se você mora num lugar mais úmido, isso é muito legal, tá? Então, cestinha, ó, do meu coração, amo demais! Tchau!